Música Lisandro Ribeiro foi às redes sociais para criticar a possível escolha de secretário do governo Sargento Neves. O Geraldo Barbosa foi secretário de Trânsito e Transporte durante o governo Maria Lúcia e é criticado pelo ex-vereador Lisandro em sua fala durante a sexta sessão de 2019 que foi recentemente compartilhada em suas redes sociais. A assessoria do Sargento Neves foi procurada e soltaram a seguinte nota, abre aspas. O Geraldo é um nome que contribuiu na campanha, mas que não há certeza ainda de que ele será secretário. Talvez assuma como diretor de alguma secretaria. O secretariado será uma surpresa. Vamos priorizar novos nomes. Mas e você, qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Fique agora com o trecho da fala do ex-vereador Lisandro Ribeiro. Mas ainda falando disso, e aí eu quero usar também a rotatória da Praça da Cobra, eu queria saber quem que vai ressarcir os cofres públicos. Por que eles fazem essas aberrações, lançam de carnê 80 mil reais para lançar. O secretário de Trânsito e Transporte vai lá e faz uma aberração de uma rotatória daquela e depois tira. E quanto gastou para fazer? Para que serve um secretário se ele não tem um planejamento para fazer uma rotatória? Não estou falando de elaborar um viaduto, nada disso. É uma rotatória. O cara não teve a capacidade de fazer uma rotatória e jogou o dinheiro público no lixo. E até quando nós vamos ficar permitindo isso? Ah, faz, desfaz. Faz, desfaz. Porque não é possível fazer e desfazer as coisas, usar o dinheiro público com essa irresponsabilidade, e a gente não fazer nada. Ah, agradecer o secretário porque tirou a rotatória. Agradecer não. Eu quero saber quem que vai pagar o prejuízo daquilo lá. Porque que ela era inútil, no dia que fez já dava para ver. Então ele não tem um planejamento, não tem um... Ah, mas não tem um engenheiro, o problema é seu, então não faz. E eu repito, nós não estamos falando de um viaduto, de uma obra, é uma rotatória. Uma rotatória com tartaruguinha. E já é a segunda que desfaz, e faz. Para não falar das pinturas, né? Para não falar das inúmeras pinturas, 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 que toda... Para pintar uma faixa de pedestre tem dez pessoas, e aí aqui em frente, aqui os gabinetes, eu estava observando todo dia ali, um senhor quase foi atropelado. Porque ali tem três naldão. Então você não sabe para onde você vai. Então, dona prefeita, tem alguma coisa errada com o seu secretário aí, comunicador, sei lá o que ele é, porque agora há pouco estavam reclamando de comunicação, que ele fez aqui também, porque ele se mete nas outras áreas e deve esquecer de fazer o trabalho dele. Eu quero saber quem que vai ressarcir os cofres públicos. Porque esses carnês, se a lei passar com a minha emenda, por exemplo, tem que lançar carnê para todo mundo de novo. Senão o negócio vai ficar desigual. Senão vai ficar o ciclo lá, colou. Então quem tem a instrução, a informação de reclamar, eu, por exemplo, não paguei o meu imposto. Eu fiz o pedido de revisão. Então eu vou ser beneficiado? E a outra pessoa que não tem nada a ver, foi lá, pagou errado, vai ficar como? Então fizeram uma aberração de um lançamento desse, agora querem consertar e, ah, está tudo bem. E ainda querem sair. Nós consertamos. Não, isso tem que ser apurado. Então, Elias, na taxa do lixo, eu quero que a emenda, que tem o efeito Erga Omnis e Extunc, que retroaja e que alcance a todos, ou que não alcance ninguém. E aí já passou e para o ano que vem eles façam algo decente. E na rotatória, eu quero fazer um requerimento que eu quero saber. Quanto se gastou para fazer e para desfazer aquele serviço? Não, 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 não